Cartas de um Diabo a seu aprendiz não é apenas um livro, é um manual que vai mostrar como o Diabo consegue manipular as pessoas sem que elas percebam. Ao longo das páginas, você vai acompanhar um demônio mais experiente, conhecido por mal danado, dando instruções ao seu sobrinho e aprendiz Verme Lindo, sobre como induzir o homem, a quem ele chama de paciente, para que ele se distancie de Deus, a quem ele chama de inimigo, com o objetivo de conquistar a sua alma. O curioso do livro é que tudo que C.S. Lewis descreve como influência do Diabo, são aspectos que podemos ver claramente enraizados na sociedade hoje. O livro, cuja primeira publicação foi em 1942, parece tão atual quanto na época em que foi lançado. Em cada carta, mal danado, vai orientando Verme Lindo a tentar seu paciente nas mais diversas áreas de sua vida. Neste vídeo, vamos te contar um pouco do livro, fazendo um paralelo com os dias atuais. Assim você saberá quando essas situações estiverem diante de você. Logo no início do livro, o paciente se torna cristão. Embora mal danado se aborreça com a notícia, ele orienta Verme Lindo a usar a igreja contra seu paciente, trabalhando com pequenos e irritantes detalhes da congregação para que o homem se decepcione rapidamente. Essa estratégia é muito usada pelo Diabo em nossos dias. Certamente, você já deve ter ouvido pessoas reclamando, se dizendo frustradas ou decepcionadas, chegando até a desistir de frequentar a igreja. Mal danado também aborda a questão do paciente estar há muito tempo na mesma igreja. Ele ressalta que isso só é bom se o paciente for indiferente, ou seja, se ele ainda estiver ali, mas sem nenhum interesse, comprometimento ou envolvimento. Do contrário, ele pede que Verme Lindo o encoraje a mudar de igreja, escolhendo a que mais lhe agrada. Ele também induz o paciente a fazer parte de um determinado grupo dentro da igreja, incitando discussões tolas, de forma que seja criado ódio e divisão entre os irmãos. Lembre-se de uma coisa, Jesus ensinou que reino dividido não subsiste, e por isso, uma estratégia recorrente do Diabo é criar divisão entre as pessoas. Bom conhecedor da política e do que o discurso intelectual pode fazer com o cristão, Mal danado orienta Verme Lindo a influenciar seu paciente em outra área, já que ele falhou com as tentações no mundo e na carne. Mal danado propõe uma tentação que seja na fronteira entre a teologia e a política. Ele fala sobre criar o conceito de um Jesus histórico em termos marxistas, catastróficos e revolucionários, direcionar a devoção do homem para algo que não existe. O Jesus histórico tem que ser um grande homem, no sentido moderno da palavra. Veja que com essa estratégia, ele não quer negar a figura de Cristo, e sim colocá-lo dentro de um contexto moderno que agrade uma determinada militância. Mal danado não quer que o cristianismo transborde para a vida política, pois o estabelecimento de qualquer coisa parecida com uma sociedade realmente justa seria um desastre de grandes proporções. Mas ele deseja que o cristianismo seja usado como um meio para o seu próprio benefício, e se isso falhar, use-o como meio para qualquer outro fim, até mesmo para a justiça social. Não estranhe-se nos dias atuais, você ouvir pregações que falem mais sobre justiça social do que o evangelho puro e simples. Mal danado também propõe uma estranha relação entre a vida e a morte. Ele ressalta que a morte do seu paciente não é muito interessante nesse momento, porque ele não está mais apegado à vida aqui nessa terra. Com a guerra se aproximando, ele está muito ocupado com seu trabalho na defesa civil, com seus vizinhos e com a garota cristã pela qual se apaixonou. Ele está cada dia menos voltado para si mesmo, e está crescendo diariamente na consciência e na dependência espiritual de Deus. Ou seja, se ele morre agora, da maneira que está, não irá para o inferno, e será uma perda para o diabo e seu aprendiz. Eles preferem esperar a guerra acabar, usando o tempo como aliado, visto que os anos monótonos e tediosos de prosperidade e as adversidades da meia-idade podem fazê-lo enfraquecer novamente, sendo alvo fácil para o diabo. A prosperidade, então, é uma das melhores estratégias, porque quanto mais próspero o homem, mais ele tende a se apegar a esse mundo. Ele acredita que está achando seu lugar no mundo, quando na realidade é o mundo que está achando seu lugar nele. A verdade é que o nosso lar permanente não é aqui, e é justamente essa ideia que o diabo quer corromper para roubar nossas almas, e quando necessário, ele usa o tempo como seu aliado. Mal danado tem uma vantagem, ele sabe que o ser humano em geral, tende a considerar a morte como um grande mal, e a sobrevivência como o maior bem. Isso porque ele mesmo os induziu a acreditar nisso. Por fim, quanto mais apego temos a esse mundo, mais controle o diabo tem sobre nós. Outra tática do mal danado é usar algo parecido com o conto do flautista mágico. A história conta que a cidade de Hamelin, na Alemanha, estava sofrendo com uma infestação de ratos. Um dia, chega à cidade um homem que alega ser um caçador de ratos, dizendo ter a solução para o problema. Prometeram-lhe um bom pagamento em troca dos ratos, uma moeda pela cabeça de cada um. O homem aceitou o acordo, pegou uma flauta e hipnotizou os ratos, afogando-os no rio. O diabo faz exatamente isso com determinadas personalidades que atraem multidões. Pode ser o ditador ou o demagogo, estrelas de cinema e até mesmo um cantor romântico. Como o flautista mágico, estes são extremamente úteis para arrastar milhares de ovelhas humanas consigo. Capture o flautista mágico e todos os ratos o seguirão. As redes sociais hoje estão cheias dessas personalidades extremamente atrativas que influenciam a cabeça de milhares de pessoas, conseguindo atraí-las para onde o diabo quer. Devemos observar a quem temos seguido e se essas pessoas representam os valores que vão nos levar para o céu ou as ideologias que vão nos levar para o inferno. Aqui, ele vai mostrar algo interessante. Como usa da suposta liberdade para escravizar as pessoas? O que na verdade está oculto na luta por liberdade é, na verdade, o ódio pela liberdade pessoal. Mal danado, cita o exemplo do filósofo Rousseau. Aliás, se o diabo o tem em grande estima, devemos duvidar de alguém assim. Na democracia perfeita de Rousseau, somente a religião do Estado é permitida. A escravidão é restaurada e é dito ao indivíduo que o que ele realmente desejou é exatamente o que o governo o mandou fazer. Outro aliado, exaltado por mal danado, é o filósofo Hegel, a quem ele denomina de propagandista indispensável. Por meio dele, podemos forjar tanto o Estado nazista quanto o comunista. Lembre-se que o pensamento de Hegel influenciou pensadores como Karl Marx e olha o estrago que o marxismo faz até hoje. Outra estratégia muito eficaz do diabo é corromper a língua humana para manipular as pessoas e mantê-las escravizadas. Aqui, ele usa como exemplo a palavra democracia. Ele orienta que a palavra seja usada como se fosse uma mágica. Caso prefiram, usem-na apenas pelo seu poder mercadológico. Trata-se de um nome que eles veneram e está associado à ideia política de que todos devem ser tratados com igualdade. O que mal danado está fazendo aqui é manipulação. Veja que mais à frente, ele vai explicar que a reivindicação de igualdade fora do campo estritamente político é feita apenas por aqueles que se sentem, de uma forma ou de outra, inferiores. Existe a consciência distorcida de uma inferioridade que o paciente se recusa a aceitar e, por isso, ele se sente ofendido, se ressente de qualquer tipo de superioridade nos outros e passa a caluniar e desejar seu aniquilamento. Veja que o que está sendo descrito aqui se parece muito com a cultura do cancelamento, muito propagada atualmente. Na verdade, qualquer diferença de comportamento, coisas tolas como voz, roupa, comida, já são suficientes para gerar uma profunda crítica, fazendo com que o paciente considere aquele que tem gostos diferentes como antidemocrático, pois se fossem o tipo certo, seriam iguais a ele. Mais adiante, mal danado, revela o nome desse excelente fenômeno que ele criou, que nada mais é do que a inveja, que os seres humanos já conheciam há milhares de anos, mas a tinham como algo desprezível. Segundo o próprio diabo, agora vocês podem sancioná-la, tornando-a louvável e até respeitável, pelo uso mágico do termo democrático. Essas pessoas tornam o mal em algo virtuoso e ainda conseguem puxar para baixo todos os outros, trazendo-os para o mesmo nível que ele. Atualmente, o que mais vemos é a corrupção da língua humana, a distorção e o uso indiscriminado de palavras como fórmulas mágicas, muitas vezes distantes do seu real significado e desconectadas de seu real propósito, tais como ditadura, nazista, fascista, negacionista, palavras isoladas que chegam a ser veneradas e só servem para reduzir o debate e cumprir o real propósito do diabo em nosso meio. Outra estratégia do mal danado é afastar as pessoas do cristianismo puro e simples, incutindo em sua mente outras agendas que estejam de acordo com seu tempo, substituindo a própria fé por alguma moda com o colorido cristão. Podemos usar como exemplo o próprio feminismo, que já se infiltrou dentro do cristianismo, sendo assim parte do ideal de comportamento de muitas mulheres. Mal danado também orienta seu aprendiz, verme lindo, a usar as bobagens intelectuais para reforçar a corrupção das vontades. A ideia é levar as pessoas a fazerem questionamentos tolos do tipo Isso está de acordo com a tendência geral do nosso tempo? É algo progressista ou reacionário? Dessa forma, elas vão negligenciar questões que realmente são relevantes, como por exemplo, é justo? É prudente? É possível? Enquanto a mente das pessoas vaga nesse vácuo, o diabo tem mais chances de entrar e fazer com que elas façam o que ele quer. Interessante como ele substitui o termo imutável pelo termo estagnado. Não é à toa que alguns queiram atualizar a Bíblia, tentando mudar aqueles princípios que são imutáveis e trazendo conceitos da cultura atual para dentro do cristianismo. Mal danado também vai incentivar o paciente de maneira inconsciente a sentir um certo orgulho espiritual, um senso de superioridade, de pertencimento a um determinado grupo que está acima dos demais. A ideia é confundir o paciente, pois se o orgulho dele for explícito e ele perceber, vai lembrar que Deus o adverte contra esse tipo de comportamento e, portanto, o plano do mal danado cairá por terra. Agora, um orgulho implícito é mais fácil de alimentar. Ao longo do livro, o mal danado vai testar o paciente em praticamente todas as áreas da sua vida. Ele vai aconselhando o verme lindo em quais áreas deve agir e quais táticas vai usar. Em algumas, ele obterá sucesso. Em outras, não. Isso fica como um alerta para cada um de nós, pois estamos sujeitos a esse tipo de manipulação o tempo todo. A Bíblia nos aconselha da seguinte forma. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas será que, no final das contas, mal danado e verme lindo vencem e conquistam a alma do paciente? Ou o paciente resiste às tentações? Leia o livro para descobrir e depois nos conte o que achou. E não esqueça de se inscrever em nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!